Guardo tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar Que vai valer a pena de verdade Guardo tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar Que o amor é tudo que me interessa Guardo tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar Que vai valer a pena de verdade